Muito bom dia, parabéns pelo trabalho de vocês em primeiro lugar. Bom dia, Jéssica. Eu gostaria de saber, o senhor, que é o capitão, ele foi quem estava pilotando a aeronave naquele momento de descer numa região que não é apropriada para isso. Como é que foi esse pouso, né? O senhor deve estar acostumado a fazer esse tipo de procedimento, mas foi um momento delicado, não foi? É um momento delicado, né, que faz parte da nossa rotina. Quando nós ingressamos nessa atividade de assistência à saúde, por vezes nós somos convocados a efetuar esse tipo de transporte. Então, a gente cria protocolos, né, e fazemos treinamentos contextualizados com os cenários que nós operamos. Então, é feito todo um gerenciamento para que as ameaças... E o senhor conta com o apoio de alguém no comando? É uma equipe, né? Então, essa equipe, existem auxiliares. Eu sou comandante da aeronave, porém, eu sou auxiliado pelo tripulante. Então, nesses cenários críticos, nós precisamos estar gerenciando ali o risco presente no cenário. Então, a gente procura identificar, procura avaliar, procura tratar, monitorar e controlar os riscos presentes. E no caso específico, como é que foi o salvamento? Sargento Mamet, o senhor que auxiliou aí o capitão Erlon, como é que foi esse momento, essa chegada, encontrar aquelas pessoas todas ali, muitas em estado grave? Como é que foi esse salvamento? Em primeiro lugar, bom dia, Jéssica e os telespectadores. A cena não é muito interessante, né? É um cenário de guerra. E eu me sinto aqui representante daqueles guerreiros que estavam lá, os colegas do SAMU, o pessoal do bombeiro, né? E todas aquelas equipes que estavam lá. E nós fomos auxiliados, né? O apoio da imprensa, né? O helicóptero Águia Dourada, que deu um suporte na informação. Isso foi salutar também. E a triagem das vítimas feita pelo médico que estava na coordenação do SAMU, julgando como sendo de inteira importância, de principal importância a condução de determinadas vítimas. Foram três vítimas, mas olha só as imagens aí. Olha o momento, feito uma das vítimas que está sendo resgatada. Existe uma estrutura, imagino eu, ali dentro para colocar uma maca, né? Com uma pessoa deitada. E vocês vão prestando socorro, vão acompanhando, monitorando a saúde. Como é que é esse procedimento, o resgate até a chegada ao hospital? Na realidade, a gente vai com o médico embarcado, né? Esse que vai monitorando, né? A vítima, ela é imobilizada antes de ser conduzida. Nessa imobilização, o médico sugere lá a aplicação de alguns medicamentos e, pela urgência, ele vai acompanhando e dando suporte, né? Suporte, inclusive, avançado com toda a técnica que é salutar da sua profissão. E essa preparação para pousar, para levantar voo, o capitão Erlon pode falar com a gente? Tinha muitos fios ali de alta tensão. Como é que, eu sei que o senhor é preparado para isso, mas é um momento tenso, porque tem as vítimas, tem a emergência, a urgência de levar essa pessoa para lá, a tensão do momento. Como é que o senhor conseguiu fazer esse pouso? É, tem que haver uma sintonia bastante grande ali, né, entre os membros da equipe, que estão embarcados, para a gente... Porque aquelas ameaças presentes no cenário, elas não vão sair dali, o fio não vai sair dali, os obstáculos não vão sair, nem as pessoas, muito menos. Qual foi a principal dificuldade para o senhor fazer esse pouso? A fiação. A fiação ali é a ameaça que é destacada para a gente, então a gente precisa conhecer essa ameaça e deixar ela controlada para poder fazer um pouso com segurança e atender a missão. E de que forma o senhor consegue pousar com segurança, tendo essa fiação toda aí? São equipamentos eletrônicos, é a experiência do senhor, é aquela pessoa que a gente viu ali que vai em pé do lado de fora, né, monitorando? Quem é que te orienta nesse momento? A coordenação da equipe aí é o fator primordial e a função do tripulante embarcado, ele é imprescindível para realizar esse tipo de missão. É o senhor e um tripulante apenas ou tem mais gente? São quatro pessoas na equipe. Então, na chegada no setor, que é a chegada mais crítica, onde nós não estamos habituados com aquelas ameaças que estão presentes, então são quatro na equipe. Depois, com os diversos transportes que são realizados, a gente vai diminuir na equipe para caber, os outros profissionais são necessários, como médico, enfermeira. E como é que os senhores sabem que é necessário o helicóptero, né, sabendo da... como é que a informação chega do acidente? E vocês determinam, olha, essa é uma situação que a gente precisa mandar o helicóptero e fazer o salvamento aéreo. Na verdade, o ingresso do GRAER nas ocorrências pode se dar em diversas formas. Nesse caso desse acidente que ocorreu no dia de ontem, nós fomos regulados pela Central de Operações Policiais. Eles informaram, tem que ir helicóptero. Nós fomos regulados pela Central de Operações Policiais, fomos para lá para o cenário e aí nos engajamos às outras equipes que estavam lá no local. Vocês chegaram a ter contato com as vítimas, essas pessoas que vocês transportaram, elas estavam acordadas, conversavam, estavam assustadas? Como é que foi esse contato? O estado das vítimas era um estado grave, né, então as pessoas que foram acometidas por esse grave acidente, elas estavam, digamos, num estado que era esperado para quem sofreu esse tipo de trauma. E elas, algumas estavam acordadas, né, outras estavam num estado de inconsciência. E muito assustadas, né, as pessoas que estavam acontecendo. Exatamente assustadas, né, as pessoas às vezes não se dão conta do que realmente aconteceu com elas, porque as coisas acontecem de forma muito rápida. Nós temos aí algumas outras imagens, olha só, do grupamento aéreo em outra situação, a cidade, o mapa todo da cidade. Como é que é feito esse planejamento, esse mapeamento, esse trabalho de vocês? Olha aí, também um outro momento da comunicação. Explica pra gente o que a gente vai vendo nessas imagens. É, nós temos recursos na nossa unidade que nos permite, recursos que permitem que a gente aumente a nossa consciência situacional no caso do atendimento de ocorrências. Quanto mais informações nós tivermos para atender uma ocorrência, mais sucesso ela vai ter, né. No termo, a gente trabalha dentro da doutrina da Golden Hour, né, que é a hora de ouro do atendimento para o hospitalar, onde uma pessoa socorrida dentro dessa hora, dessa hora limita, ela tem uma possibilidade maior de sobrevida. Então, a gente precisa reunir uma grande quantidade de informações no menor tempo possível. Então, para isso, a gente dispõe de recursos da localização, tem um mapa ali para a gente situar qual é o bairro do evento. A gente tem quatro rádios para captar o maior número de informações dos diversos órgãos, dos diversos agentes que estão no setor. Nós temos telefones também disponíveis para poder, essa informação está chegando e a gente segue para a ocorrência, devidamente regulada, né, para poder fazer um atendimento o mais eficaz possível. Aí, a gente já viu aí essas imagens, a urgência é muito importante, você vê, eles ficam já de sobreaviso, vão correndo, entram no helicóptero, o helicóptero já não demora muito, já levanta a voo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, todas as informações prestadas, sobretudo agradecer o trabalho que vocês fazem para a nossa cidade, para a nossa população, para o nosso estado. Em nome dessas famílias, ontem, que tiveram seus parentes envolvidos nesse acidente, que estavam muito preocupadas e tiveram esse pronto atendimento, que com certeza foi fundamental para que a gente não tivesse nenhuma vítima fatal. Então, parabéns e obrigada pelo trabalho de vocês. Um bom dia. Bom dia, Esca. Bom dia. Pois é, esse aí é o pessoal do grupamento aéreo da Polícia Militar. Os dois estiveram ontem fazendo o resgate dessas vítimas do acidente envolvendo o caminhão e o ônibus. Foram quase 40 pessoas feridas. O capitão Erlon teve essa destreza, essa habilidade para pousar o helicóptero no meio de muitos fios de alta tensão. O sargento Mamédio, que também emprestou essa orientação para o capitão e conseguiu socorrer essas pessoas. Então, a gente deixa aqui de público o nosso obrigado, os nossos parabéns por essa equipe que trabalha com responsabilidade e muita dedicação. Mais uma vez, bom dia.